Inscrito Vinglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Vinglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Vinglory Hero Spotlight. Meu nome é Jeff Oliver e essa é uma das séries principais aqui do canal. Hoje irei falar sobre as habilidades do Baron, o novo herói de Vinglory. Baron é um Snipe que é especializado em chover destruição sobre os seus adversários. Ele traz uma incrível e poderosa variedade de dano e explosão a qualquer equipe. Com seu lançador de foguetes, até mesmo seus ataques básicos tem dano em área. Quando utiliza itens de cristal, ele se torna atilharia móvel, bombardeando equipes inimigas. Bônus heróico Rocket Lausher Ataques básicos do Baron provocam 130 de dano de arma para alvos e inimigos ao redor. Estas explosões causam dano reduzidos a minions na lane. Com esse bônus heróico e uma build WP, o Baron certamente terá ataques básicos poderosos. Habilidade A Porcus Pines Mortar Baron lança artilharia em direção ao alvo de destino, causando dano aos inimigos no impacto. Essa habilidade tem duas cargas e pode ser utilizada rapidamente de forma estratégica. Inimigos atingidos pela explosão também são retardados por um curto período de tempo. Itens WP aumenta a lentidão, enquanto itens CP aumenta o alcance. Recomendo aprender essa habilidade no nível 1, quando estiver utilizando uma build CP. Habilidade B Jump Jets Após um pequeno atraso, Baron lança para o local de destino. Em seguida, ganha bônus de velocidade de movimento por um curto período de tempo. Após o desembarque, seu próximo ataque básico dispara rapidamente e a recarga instantaneamente. Poder de cristal pode estender o alcance do salto. No entanto, também irá deixar a iniciação do salto lenta, enquanto o poder de arma pode encurtar o atraso do salto, porém a distância será menor. Além disso, cada ataque básico reduz o codal do seu Jump Jets. Utilizando uma build WP, você poderá usar essa habilidade com mais frequência. Essa habilidade concede a Baron imunidade contra efeitos negativos no momento do voo. Recomendo aprender essa habilidade no nível 2 para fornecer mobilidade de escape e perseguição. Além de poder causar dano em área, enquanto salta. A habilidade C, Canhão de Íons. Baron tem como alvo um local para um ataque orbital. Após um breve intervalo, a localização é destruída, causando dano enorme a todos os inimigos na área. Causa dano completo aos inimigos próximos ao centro e causa menos perto das bordas. Essa habilidade tem como passivo aumentar o alcance dos ataques básicos do Baron em todos os níveis. Os inimigos próximos podem ver e ouvir o momento que Baron ativa essa habilidade, mas apenas seus aliados podem ver o alvo marcado na localização real. O alvo real só é revelado aos inimigos momentos antes do impacto. Como essa habilidade aumenta o alcance dos ataques básicos, recomendo que aprenda ela assim que disponível, no momento que estiver utilizando uma build WP. Esse foi o Hero Spotlight do Baron. Por favor, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, assinar o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Além disso, as páginas do Facebook e Twitter oficial do canal estão na descrição. Recomendo que acompanhe ambos para não perder nenhuma das novidades que estão por vir. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Seja bem glorioso!